Pontapé inicial dado para a temporada de previews, temporada de spoilers de Os Fora da Lei, essa aqui tem que ler, Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão. Eu vou continuar chamando de Outlaws, que eu acho mais fácil, e é isso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Diário Planeta Alta. Hoje vamos falar de Magic The Gathering, hoje vamos falar sobre a próxima coleção que vai sair em abril, no Standard, no formato padrão. Coleção que vem com pré-release, coleção que vem para o Magic Arena também, para a galera que joga Arena e também sempre pergunta das coleções. Eu estou aqui com o nosso Fire Resumão. O que é o Fire Resumão? É aquela grande ajuda que eu tenho do meu amigo Fire Blast, que compila tudo que a live oficial da Wizards traz para a gente sobre a nova coleção. E a partir de hoje a gente vai ter todos os dias previews até o dia que a gente tiver a coleção completamente spoilada. E assim que a coleção estiver completamente spoilada, trarei para vocês o guia de pré-release. Então, desde já, meus amigos e minhas amigas, peço para vocês, encaricidamente, para dar aquela moral que vocês sempre dão de deixar likezinho, comentário, se inscrever no canal. Se já são inscritos aí, compartilhem esse vídeo ou outros vídeos da vida para a galera. Ó, se inscreve nesse canal aí, que daqui a algumas semanas, daqui a alguns dias ele vai postar o detonado completo, detonado para quem é velho, né? Completo sobre os fora da lei, aí os Outlaws aí, tá? Beleza? Coleção está bem legal, tá, galera? Eu dei uma olhada por cima, não consegui acompanhar hoje, né? Estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira à noite, para ir na quarta-feira ao meio-dia e ao ar. Lembrando que eu estou tentando postar vídeos todos os dias ao meio-dia, então fiquem ligados aí, todos os dias aí, se você, por volta da hora do almoço, não tiver o que fazer, não tiver o que assistir, tiver almoçando sozinho, em casa, no trabalho, vem com a gente que eu te faço companhia no almoço. Vamos começar por uma das partes mais importantes, que obviamente a gente vai destrinchar aqui quando tiver nosso guia do pré-release, que são as mecânicas. A gente vai ter primeiramente a mecânica fora da lei. O que é um fora da lei? Essa palavra vai aparecer bastante, tá? Fora da lei é usado como substantivo e é uma permanente que inclui um ou mais dos seguintes tipos de criatura. Assassino, mercenário, pirata, ladino e bruxo. Então tem o exemplo aqui do bando de soluto, encantamento de custo 3, e que diz que toda vez que um fora da lei que você controla morre, cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida. Tranquilamente a gente vai ter em praticamente todas as cartas descrito o que são os foras da lei, né? Normalmente a gente tem isso, principalmente com mecânicas novas. Então não precisa decorar, provavelmente a maioria das cartas vai ter isso, mas é bom saber, entender o que é um fora da lei. Depois nós vamos ter aí o cometendo crime, que foi uma coisa que gerou muita dúvida sobre o que seria, né? E a gente tem aí a Giza, criadora infernal, criatura lendária lá de Nistrade aparecendo aqui então, né, em Outlaw. Você comete um crime quando conjura uma mágica, ativa uma habilidade ou coloca uma habilidade desencadeada na pilha que tenha como alvo um ou mais dentre os seguintes. Um oponente, uma mágica ou habilidade controlada por oponente, uma permanente controlada por oponente ou um card no cemitério do oponente. Então basicamente cometer um crime é você atentar ali contra seu oponente. Então, deu alvo no oponente, uma mágica do oponente, uma permanente do oponente e uma carta no cemitério do oponente, você estará cometendo o crime. E pra que serve isso, Tiago? Bem, toda vez... a carta da Giza, tá? Toda vez que você comete um crime, crie duas fichas de criatura zumbiladino preta 2 barra 2, viradas. Essa habilidade é desencadeada apenas uma vez a cada turno, tá? Então, você pode no passe aí, no final do turno do seu oponente, destruir uma criatura dele, cria dois zumbis no seu, você faz mais alguma coisa, cria... Então, cometer um crime aí pode ser provavelmente uma coisa que te traz benefícios ou malefícios, dependendo da carta, beleza? Passando pra frente, temos aí série. E isso aqui eu realmente estou animado. Não gostei muito disso aqui no canto superior direito, tá? Confronto final. Ele tem uma mana branca e tem um mais aqui. Isso aqui eu achei um design meio bosta, tá? Vou ser muito honesto pra vocês. Se vocês discordam, deixem aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia, quem sabe eu mudo de opinião. Mas, por enquanto, achei isso aqui um design muito feio, muito bosta. Como é que funciona isso aqui, né? É uma carta que você vai pagar o custo e aí depois você tem uma série de escolhas, né? Que você vai pagar custo adicional pra fazer cada uma das escolhas. Então, você pode pagar uma branca e uma incolor e todas as criaturas perdem todas as habilidades do seu final do turno. Ou uma branca e uma incolor e escolha uma criatura que você controla, ela ganha indestrutível. Ou uma branca e mais duas brancas e três incolores destrua todas as criaturas. Ou você pode pagar uma branca e tudo isso aqui, ou seja, no tonal cinco, seis, sete, oito manas. E aí você faz todas as criaturas perderem habilidades, dá indestrutível pra uma criatura sua e depois destruir todas as criaturas, tá? Basicamente isso. Cada modo inclui. Isso aqui, cara, é muito, muito, muito legal, tá? É muito, muito legal porque isso dá ao Magic uma forma de você jogar mais proveitosa. Então, em uma carta só, você tem um limite, né? Principalmente, cara, formatos como draft, pré-release, mas até os construídos mesmo. Commander, que tem 99 cartas. Você tem um limite, cara, do que você pode botar ali no deck. Quando você tem uma carta que te dá possibilidades que vão além de ser só uma carta ou uma habilidade, eu gosto muito, muito, muito desse tipo de mecânica, tá? E aí a gente vai ter as montarias e selas, tá? A habilidade é semelhante a tripular, porém ele é uma criatura e não precisa ser selada para atacar. Se uma montaria se tornar outro tipo de criatura, ela continuará tendo selar. E criaturas que não são montaria podem ganhar selar se algum efeito permite que elas o façam. Selar é uma habilidade que só pode ser ativada como feitiço, tá? Então tá lá. Arinx treinado custou 2, 3, 1. Toda vez que ele ataca selado, ele ganha iniciativa até o final do turno. Use evidência 1. E a gente tem selar 2. Vire qualquer número de outras criaturas que você controlar com total de poder igual ou superior a 2. E essa montaria torna-se selada. É exatamente... A habilidade é exatamente igual ao tripular, beleza? Só que você só pode selar como feitiço. Interessante, interessante. Nós temos aí também tramar. Tramar se assemelha muito com profetizar. Que é uma mecânica que vimos inicialmente em Count Heine. Porém, o que torna tramar surpreendente é o fato que você pode conjurar mágica tramada sem pagar os custos de mana. Porém, somente como feitiço. Acredito que também veremos cartas que dão tramar para as outras cartas. Escreveu aqui o farizinho. Ó, o exemplo. Planejar o assalto custa o 4. Use Vijar 3. Se você não tiver nenhum card na mão, depois compre 3 cards. E aí você pode tramar por 4. Só que uma azul ao invés de duas. Você pode pagar 4. Exilar esse card da sua mão. E você conjura ele como um feitiço. Num turno posterior. Sem pagar seu custo de mana. Trame somente como feitiço. Aí eu vou dar minha opinião, minha visão aqui agora, tá? Somente vendo pela carta Planejar Assalto, eu não vejo como essa habilidade pode ser uma habilidade tão vantajosa. Pelo Planejar Assalto, eu não consigo enxergar. Obviamente que a gente pode ter, de repente, cartas que custam, sei lá, 6 manas e tramar 3. Vamos supor, tá? Enfim, eu não gostei dessa habilidade, mas não é que eu desgostei. É que eu não achei essa habilidade uau. Eu só achei uma habilidade... Sem dúvida é uma das habilidades que já foram lançadas no Magic the Gathering nesses 30 anos de jogo. Se essa habilidade vai ser boa, cara, não aposto minhas fichas nela. Quero ver mais cartas, quero ver mais mecânicas de como aproveitar bem essa habilidade. Por aqui só, por essa carta só, pra mim, tipo... Ah, Thiago, mas aí é bom porque você pode, num turno, conjurar... Você pode, todo turno, tramar uma carta e, num turno, você faz 5 mágicas, assim, pra... Enfim, é tipo montar o exódia, sei lá, enfim. Eu sempre falo, quando uma carta precisa de muita condição pra ser boa, aquela carta não é boa. Esse é meu ponto de vista, tá? Mas, enfim, não tô falando que tramar é ruim, tô falando que não gostei, assim, não me apaixonei pela mecânica. Agora vamos falar sobre terrenos especiais, né? Olha que coisa linda. Aqui já tinha dado uma leve preview aqui, né? O Farizinho até mandou aqui, ó. Floresta me chamou mais atenção por apresentar um símbolo usado na mana verde em Gestalt. No design, o Gestalt nos ajuda a entender como a informação será passada através das formas que criamos. Olha aí, ó, Farizinho fazendo lembrar da minha faculdade que eu já passei há mais de 10 ou 15 anos, sei lá, atrás. Enfim, tá aí, lindos. Já falei, a gente encontra os terrenos em Playboosters e Collector Boosters, o Full Art. Já falei que ia em um vídeo bem antes, lá no comecinho do Primeira Vista da coleção. Lindos esses terrenos, tá? E aí a gente vai ter os terrenos, os desertos. Desertos são algo icônico na encruzilhada do Troval. Então você pode encontrar os terrenos em Playboosters e Collector Booster. A última vez que vimos desertos foi em Amonquete e no Faroeste de Incruzilhada do Troval. Poderíamos encontrar desertos com todas as 10 combinações de duas cores do Magic, tá? Então, é... Vai entrar virado, adicionar uma mana de uma de duas cores. E quando ele entra em Campo de Matada, ele causa um de dano ao oponente-alvo. Isso aqui vai jogar muito no Pauper, provavelmente, tá? Provavelmente isso aqui vai jogar absurdamente no Pauper. Enfim, interessantíssimo, tá? E aí, a surpresa maior foi as Fastlands inimigas. Você pode encontrar os terrenos em Playboosters e Collector Boosters. Então teremos aí as Fastlands que a última vez que foram lançadas no formato padrão foi em Kaladesh. Né? BW, azul e vermelho, preto e verde, branco e vermelho e azul e verde, tá? Muito bom, muito bom. Principalmente o Spire Buff Canal, que acho que ficou bem caro nos últimos anos. Então isso aqui pode dar uma ajudada aí a inundar o mercado com mais cartinha dessa. E aí temos as Fastlands Borderless, tá? Lindas, formando um panorama. Um panorama, enfim, com um trem bizarro de... De... Enfim, da Cúpula do Trovão. Cúpula do Trovão. E temos aí os cartazes de procurado. A gente já passou por isso aqui também em alguns conteúdos que nós fizemos aqui sobre essa nova coleção. Falamos sobre os cartazes de procurado. Eu gosto dessas cartas. Acho que na mão ela fica mais legal, né? Fica... Putz, caraca, quando você abre uma dela. Principalmente quando vê uma foia, você olha e fala... Caraca, incrível! Assim, no... Na tela, pra mim, não é tão... Ai, que delícia, sabe? Nossa, que coisa maravilhosa. Que design lindo. Então, assim, gosto da arte. Gosto da inovação. Gosto da ideia, tá? De cartaz, tá? Me lembra até um pouquinho o One Piece, né? Enfim, que fala muito aí sobre procurado, pirata, etc e tal. Mas não é uma coisa que não tá, pra mim, entre a coisa mais sensacional que o Magic já lançou, tá? Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Deixa nos comentários aí, beleza? E aqui tá aqui o Kellan The Kid, Oku The Ringleader e a Vraska The Silencer. Bonitos. E aí vamos para Breaking News. O que são as Breaking News, tá? A gente pode encontrar o jornal e o principal meio de comunicação... Jornal é o principal meio de comunicação. Você pode encontrar os cards especiais em Playboosters e Collector. Existem 65 cards de últimas notícias, né? O Breaking News. Poderam encontrar na versão foil ou não foil nos Playboosters. E cada Collector Booster tem pelo menos 3 Breaking News. Caraca, pelo menos 3 Breaking News em cada Collector Booster. E aqui nós temos alguma, né? Dust Bowl, né? Sacrificar o terreno não básico. Greenstone, pra mim lá. O Oco, o antigo Oco, tá? E assim, é... Eu não sei se eu já falei isso em algum... Mana Drain... Cara, Path to Exile. Não acho que precise de mais reprint de Path to Exile. Path to Exile é uma carta que tá sendo reprintada a exaustão. E que bom, né? É uma carta que quando eu comecei a jogar Modern, ela valia quase 30 reais. Essa carta, enfim... Hoje vale talvez menos de 5, não sei. Enfim... É... E o Mana Drain, né? Drenagem de Mana. É... É... A carta aí de comando. É muito de lado de comando. É... Legacy também, se eu não me engano. É... Enfim... Ah... Eu não gostei definitivamente. Se eu... Né? Se lá no... No cartaz de procurados eu fiquei meio... É... Ok e tal. Legalzinho. Esse aqui definitivamente eu não gostei disso aqui, tá? Esse aqui eu achei bem feio. Isso aqui sabe o que me lembra? Aquelas Masterpieces de Amonquete. Que é um negócio muito estranho, assim. Você bate o olho e você... Hum... Cara... Isso não é Magic. Não sou contra isso, tá? Não sou esse tipo de pessoa que... Ah... Meu Magic de 1820. Foda-se. Desculpa pelo xingamento aí. Se quem tiver assistido só ao vivo, volta na televisão. Me perdoe! Me perdoe! Não consegui me conter agora. Mas é isso. Dane-se, tá ligado? Não ligo. Mas pra mim isso aqui não é pro meu gosto, tá? Vamos para Big Score. Conheça os maiores tesouros nos cofres. Você pode encontrar os cards especiais em Play Booster e Collector Booster. Ai, cara... Isso aqui é o que me... É o que me chateia, tá? Que é aquele negocinho que você vai jogar... E aí... Enfim... Você vai jogar... E aí você vai pegar um pré-release... E o seu amigo vai abrir uma carta absurda... Enquanto você vai abrir só cocô... Não só cocô, mas... Tu abriu uma pula, né? E tu amigo abriu Big Scores... É... Manor's Renders... Manavouts... Treasure... Big News... Old News... E aí, mano... É isso. Nexus of Becoming... Old Tech Matterweaver... Transmutation Font... Vault Born Tyrant... E uma Torpor Orb. Legal. Passando pra frente aí... Temos... Convidados Especiais... Toda coleção agora vem... Com os famosos Special Guests, né? Então, reprints aí... Vamos ver o que a gente tem... Deserção... Uma cartinha que eu acho muito legal... Mas vejo sendo muito pouco jogada nos commanders casuais... Scape Shift... Ótimo reprint... Eu que tô querendo montar aí... A minha Thalia e o Monstro Jitrog... De Land Sacrifice... Entre outras coisas... Adoraria... Adoraria ver... Adoraria abrir um Scape Shift desse aqui... No meu pré-release... Notion Thief... Uma cartinha muito legal... De commander também... Ótima carta de commander... Por enquanto... Tô adorando, tá? Mystic Snake... Custo 422 Flash... Quando é campo de batalha... Anula mais calvo... Ok... Tá... Beleza... Tipo... Nem lembrava que essa carta existia... Morbid Opportunist... Custo 313... Toda vez que mais outras criaturas morrem... Você compra uma carta... Triga uma vez por turno... Também uma cartinha boa... De commander... Uma cartinha que tipo... Super baratinha... Mas enfim... Prismatic Vista... Uma carta de... Modern aí... Pagão de vida... Sacrifica e busca um terreno básico... Bota em campo de batalha... É... Em pé... Bota em campo de batalha... É isso... Brazen Borrower... Outra cartinha aí também... Que joga Pioneer... Jogou muito T2... Joga commander... Dequezinho de fada... Etc e tal... Port Razor... Custo 544... Quando ele causa anti-combate jogador... Desvira cada criatura que você controla... E depois essa fase... Tem uma fase de combate adicional... É... Ele não pode atacar um jogador... Que já foi atacado esse turno... Maravilhoso... Eu não lembro qual... Eu não lembro da... De qual é essa carta... Original... Né... Mas cara... É uma carta muito boa... Temos um deserto... Vira... Causa um de dano... A criatura atacante... Ativa somente... Durante o fim de cada... Combate... E por último... Uma das minhas cartas favoritas... De toda a história do Magic... É Stoneforge Mystic... Até hoje eu... Tô buscando... Fechar minhas 4 Stoneforge... Só tenho uma... Pra poder montar meu deck Legacy... De Death and Texas... Né... E tá aí... Voltando... Mano... Vou ser muito honesto com vocês... Tá... Eu... Não adorei... Essa lista aqui... De Special Guests... Eu amei... Eu amei... Quando... Quando você tem uma lista... De Special Guests... Né... De convidados especiais... Que você... Não fica frustrado... Em abrir... Ai Thiago... Mas se eu abrir um Morbid... Oportunista... Eu vou ficar super frustrado... Porque eu queria abrir uma Stoneforge... Pô... Eu também... Cara... Eu também... Se eu abrir uma Cobra... Ao invés de... De uma... De uma Prismatic Vista... O que que eu gostaria de abrir... Tá... Stoneforge em primeiro lugar... Escape Shift... Ou Prismatic... Em segundo lugar... E aí em terceiro... Poderia ser uma Brazen... Um Port... Ou até um Notion Thief... Mesmo... Uma dessas três... E aí por último... Que pra mim... Vai estar meio que no mesmo patamar... Se eu abrir... Vai ser... Morbid... A Cobra... O Deserto... E Deserção... Tá... Mas não é como se... Eu ficasse triste... Porque a carta é uma bosta... E eu não vou usar... Qualquer uma dessas cartas... Acho que tirando o Deserto... Pra ser muito honesto... Qualquer uma das outras cartas... Elas tem lugar... Na minha coleção... E em Commanders meus... Então... Esse aqui foi um... Dos melhores Special Guests... Que saíram até agora... Eu realmente tô... Cara... Eu amei... Esse Special Guest... Tá... Amei de verdade... Passando pra frente... Vamos ver algumas cartinhas... Não vamos falar sobre todas... Mas enfim... Temos o Vraska's Join Up... Isso aqui me falaram hoje... Lá na app... Que uns amigos aí... Apoiadores do canal... Tavam falando... Quando entra... Bota o marcador Death Touch... Cada criatura que você controla... Quando uma criatura lendária... Que você controla... A causão de combate... A um jogador... Você compra uma carta... Muito boa... O Fortune... Quando ele tem campeonato... A Cidade Evidência 2... Quando ele atacar... Enquanto ele tivesse selado... No fim do combate... Exila ele... E até uma criatura que... Que selou ele esse turno... E depois devolve elas... Para o campo de batalha... Bom para a carta... Para a deck de Blink... Muito bom para a deck de Blink... E aqui temos o... Insatiable Avarice... Custo 1... Mais 2... Você procura no seu Grimório... Para uma carta... E... Embaralha... E coloca no topo... Ok... E o mais 2... Preto... Você... O jogador... A alvo... Compra 3... E perde 3 de vida... Então você pode pagar... 5 Manas... Sendo 3 pretas... E... Procurar por uma carta... E botar no topo... E depois comprar 3 cartas... E perder de vida... Bem bom... Isso aqui vai ser... Cara... Isso aqui vai ser brabo no Commander... Tá... Isso aqui vai ser brabo no Commander... Temos aí a... Selvalinha... Né... Voltando aí... Para o Magic... Dazzling... Escape... Displaced... Haunt... Vamos passar para frente... Heath... Rebirth... Tudo com tradução aqui do MTG Goldfish... Né... Double Down... Encantamento... Quando você... Cara... Esse aqui é legal... Quando você conjurar seu primeiro Outlaw... Sua primeira mágica... Né... De fora da lei... Você copia aquela mágica... Muito legal... Alguém aí vai mandar... Vai montar um Commander de Outlaw... Deixa nos comentários... Se você quiser montar esse deck aí... Aí temos o Lazav... Tá vindo aí como... Carta lendária incomum... Jolene... 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 Também... Outra carta lendária... Incomum... E o Satoru aí... Né... Uma lendária rara... Custa 2... 2... 3... Ameaçar... Quando ele... E... O... O... Uma ou mais outras... Não token criaturas... Né... Entrarem em campo de batalha... Se você controle... Se nenhuma delas foram conjuradas... Ou nenhuma mana foi gasta... Você compra uma carta... Então... Né... Já viu ali no... 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 Ninjutsu... Decks de Ninja... Decks de Ninjutsu... Esse cara aqui... É um must have aí... Né... Agora... Vamos ter a... Cactarântula... Isso aqui é absurdo... Tá... Isso aqui no pré-release... Vai ser absurdo... Custo 6... 6,5 alcance... Toda vez que ela se torna... Alvo de uma mágica habilidade... Que um oponente controla... Você compra uma carta... E ela custa 1 a menos... Para cada deserto... Que você controla... Tá... É isso... Ruthless Law... Bringer... Honest... Honest Rutstein... Olha aí... O nosso querido Rutstein... Só que agora é honesto... Criatura... Ó... E criatura... Mágica de criatura... Custa 1 a menos... Tá... Que você... Que você conjura... Importante... O Jet Rog... Tá de volta... Né... Custa 5,6,5... Foi parar... Foi parar lá em Thunder Junction... Atropelar em ímpeto... Quando ele causa um de combate ao jogador... Você pode sacrificar uma criatura que... É... É... Tripulou não... Né... Que montou nele... É... Se você fizer isso... Você compra X cartas... E coloca até X terrenos da sua mão... No campo de batalha... Virado... Onde X é o poder da criatura... Sacrificada... Muito bom... Inclusive... É... É... Eu acho que... O Jet Rog... É... Uma carta que eu acho que entra fácil na minha Thalia... Tá... Eu... Eu tô olhando aqui... Mano... Tanto o antigo... Quanto esse novo... O Jet Rog Monster... E esse aqui também... Eu acho que são duas cartas que não só vão... Compor aí... Um tema legal... Como... Eu acho que... Enfim... Olha o... O... Vaca Sagrada... Né... É um anjo... Anjo boi aí... A chave para o Valt... A chave para o Valter... Equipamento lendário... Toda vez que a criatura é equipada... Calda dentro de combate de jogador... Olha aquela quantidade de carta do topo do seu grimório... Você pode exilar... Uma permanente que não seja terreno... Entre elas... Coloca o resto no fundo do seu grimório... Qualquer ordem... Você pode conjurar... A carta exilada... Sem pagar o custo de mana... Beleza... Beleza... E o Mei... Exile a non-land... Né... Card... Não é... Não é... Não-land permanente... Non-land card... Aí nós vamos ter o Mobile Homestead... A Miriam... A Magda... Olha aí... A Magda lá de Xalan... Vindo para cá também... Toda vez que você cometer um crime... Cria um tesouro virado... Essa habilidade... Triga uma vez por turno... Você pode sacrificar três tesouros... E cria um escorpião dragão... 4x4... Convoar em ímpeto... Ative somente como feitiço... Aí vamos ter o Rattleback... Apothecary... Né... Uma Górgona... Vai ao Smasher... Olha ele aí... Cara... Custa 3, 3, 2... Toda vez que outro Outlaw... Entra em campo de batalha... Sob seu controle... Ele causa um de dano... A... Ao oponente alvo... Achei meio... Achei meio bosta... Ah Thiago... Mas aí deck de Tolkien... Vai fazer Tolkien de Mercenário... Mercenário não... De Outlaw... Assassino... É... Mercenário também é Outlaw... Pirata... Rogue... Enfim... Cara... Ah... Não sei... Não sei... É... Talvez a... Eu não sei se a... Bitter Blossom... Bitter Blossom faz Tolkien de Fada... Ou Fada Rogue... Não sei... Mas se for coisas assim... Nesse sentido... Você consiga todo turno... Ou botar muito bicho... Talvez ele seja uma carta boa... Tirando isso... Eu não vejo ele sendo... Grandes coisas assim... Não... Pra ser muito honesto... Eu estou pensando no Commander... Tá... Temos o Crown... Temos o Crown... Também aí... Ó... Passando pra frente... Ó... Hack do gente... Já sabia que é tá... Tá... N Flash... Tá aí também... Tiny Bones... Tá... E o Bovino Intervention... Destroy... Criatura ou Artefato... O controlador cria... Um... Um Bovino... Né... Um Ox... Dois dois aí... É... Passando mais pra frente... Cara... Aqui temos o... O cara... Tá... Aqui temos a treta... Eu... Discuti hoje... No meu grupo de apoiadores... Tá... Lá do Diário Planeta Alta... Faça parte do grupo de apoiadores... Tá aqui ó... Apoia.se... Barra Diário Planeta Alta... É... Você me ajuda muito... Ajuda o meu projeto... Ajuda o canal... Enfim... É... Ainda faz parte de um... De um grupo maravilhoso... De uma galera maravilhosa... E aqui é o seguinte... É... Jace... Re... 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 Acordado... Não... Tipo... Enfim... O Jace... Voltou... Ah... Como a gente já imaginava... Né... Nada acontece feijoada... Com a firexianização... Só que cara... Pelo que me falaram... Eu não consegui ver... A história de Outlaw toda... Tá... Eu tô acompanhando lá no Rafa Sais... Do formato For Fun... Que faz um trabalho maravilhoso... Eu só vi o primeiro... E metade do segundo episódio... Ainda... E não apareceu a choque... Pelo jeito... O pessoal falou que a choque... Aparece na... 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 Na Lore... E aí... Por fim... Descobrimos que não é a choque... É Jace... Se fingindo passar por a choque... E esse Jace... Ele custa duas manas azuis... Ele não pode ser conjurado... Conjurado... Nada diz que ele não pode entrar em campo de batalha... Ele não pode ser conjurado... Durante seu primeiro, segundo ou terceiro turno do jogo... O mais um... Você compra uma carta... E descarta uma carta... O outro mais um... Você pode exilar uma... Permanente que não seja o terreno... Com o valor de mana 3 ou menos da sua mão... Se você... Fizer isso... Ela... Ela vira... Plotada... Né... Então... É... O plot é... É aquela de conjurar mais pra frente... Como feitiço... Sem pagar mana... Acredito eu... E o menos seis... Até o final do turno... Toda vez você conjurar uma mágica... Você copia ela... Você pode escolher novos alvos... Eu achei uma carta boa... Tá... Eu achei uma carta boa... Sendo muito honesto... Não achei uma carta quebrada... Mas assim... Eu não sou... A sumidade... O... O entendedor de Planeswalkers... Assim... Pra ser muito honesto com vocês... Sabe... É... Mas eu achei uma carta legal... O design dela tá incrível... Eu achei uma carta útil... Né... Tanto dos dois mais um... Quanto menos seis... Enfim... Mas eu acho que a grande curiosidade dessa carta é realmente... É... É... Ele ser essa questão de tá transformado em Ashok... Tá... Tô muito curioso pra saber o que que é isso na lore... Não dê spoilers aí nos comentários... Tá... Ou deem... Mas escrevam grande aí... Spoiler... Tá ligado... Enfim... O que que você achou do Jayce... Reacordado... Reacordado... Reacordado é fogo... Eu inventei palavra aqui agora... Deixa aí nos comentários... E vamos pros Commanders... Né... Então nós já tivemos... Já discutimos os Commanders aqui... Né... Vamos... Falar mais uma vez aqui... Que seria... Stella Lee... Wild Card... Custo 3, 2, 4... Quando você conjurar sua segunda mágica a cada turno... Exila a carta do top do seu Grimório... Até o final do seu próximo turno... Você pode jogar aquela carta... E vira copia instantâneo feitiço que você controla... Você pode escolher novos alvos... Ativa somente se você conjura 3 ou mais spell nesse turno... É uma... Prismarion wannabe... Né... Uma Prismarion 2.0... A minha grande curiosidade pra saber é... Será que nós teremos Commanders Full Art... Ou será que isso aqui... Enfim... Né... Porque a gente normalmente só tem os Commanders Foil... Se vier um Commanders Foil Full Art... Pô... Eu vou achar incrível, tá... Espero que sim... A gente vai ter o Yuma... Proud Protector... Ele custa 5, 6, 7... 8 manas... É um 6 barra 6... Ele custa 1 a menos... Pra cada terreno... No seu cemitério... E aí... Cara... Quando ele entra em campo de batalha... Ou ataca... Você pode sacrificar um terreno... Se você fizer... Compre uma carta... E toda vez que um deserto... É colocado no seu cemitério... Vindo de qualquer lugar... Você cria... Um... Uma planta 4 barra 2... Então deve ser um deck com muito terreno... Deve ser jogar bastante coisa pro cemitério... Depois voltar do cemitério pra mesa... Enfim... Eu tô curioso pra saber... Justamente porque... Eu tô querendo montar a Thalia... E o Monstro de Tirog... Meio que nessa... Nesse sentido de terrenos... Sendo sacrificados... Etc e tal, né... Teremos o... Gont aí... A gente já tinha... É... É... Previsto que seria ele mesmo, né... Custo 5... Né... 5, 5... As mágicas que você conjura... É... Mas não possui... Costuma menos... Toda vez que uma ou mais criaturas... Que você controla... Causando de combate ao jogador... Olha o topo da... Do... Do... Do Grimório, né... Daquele jogador... E exila ela... Virada pra baixo... Você pode jogar aquela carta... Enquanto ela permanecer exilada... E gastar mana de qualquer tipo... Como... Né... Pra gastar... Pra conjurar aquela mágica... Esse aqui é o famoso... Inimigo do Spell Table, né... Provavelmente é uma carta... É... É um commander muito divertido... De se jogar... Presencialmente... Mas que pra jogar via Spell Table... Deve ser... Bem chato, tá... Não vou mentir pra vocês... Passamos pra frente... Temos Olivia aí... Que a galera já tinha também, né... É... É... Também super sacado... Que era ela... É um comandante aí... Mardu... Será que nós teremos aí... Uma alternativa... Boa... Pro Markov... Custo 4, 3, 3... Voar a Lifelink... Toda vez que um ou mais... Outlaws que você controla... Causando de combate ao jogador... Cria... Um... Tesouro... E você paga 3... Sacrifica 2 tesouros... E coloca 2 marcadores... Mais ou mais um... Em cada criatura que você controla... Mas só ativa como um feitiço... E aí... Fãs de vampiros... Curtiram ela? Acham que vale a pena... Montar um deckzinho... Porque assim... É óbvio que o Markov... Continua sendo a melhor opção... Né... De power level... Mas e de... E de casualidade... Sem ser um deck chato... Que seus amigos não gostem de jogar contra... Vocês acham que ela é uma boa oportunidade... Ou ainda tá muito longe? Deixa nos comentários... E por último, gente... Vamos pro videozinho... Que eu vou fazer o react aqui... Do teaser, né? Na verdade não é um teaser, né? Mas é... É o... O vídeo do... Do coisa... Eu ainda não vi... Se você não viu... Vem comigo assistir junto... Se você já viu... Vem comigo ver o meu react... Pra gente ver aqui... Um minutinho... Desse... Um minutinho e trinta... Desse vídeo aqui... De lançamento da coleção nova... Vamos lá... Espera... Essa música é sabotagem? Parece, né? Não, é sabotagem... Mas é igualzinho, mano... Que isso? Beleza... Oco... Meteu o... Shun... Anny Flash... Olha ela aí... Pera... Você não pode confiar em ninguém... Para ver o seu back... Ih... É o Hackdus... Com o Tiny Bones... Isso... Hackdus virou montaria... Isso... Pickpockets... Até esse dia... Olha... Pickpockets... Maravilhoso... Gente... Muito engraçado... Ih... Olha ele aí... Calan the Kid... Caraca... O Calan virou mesmo... Um bandidão, né? Ah não... Ué... Essa mina... Ela é a bandida também? Eu achei que ela fosse do bem... Tivesse tentando evitar o assalto... Não... Ela tá... Aí... Então a gente tem aí... Nossa... Party... De bandidos, né? Então temos aí... Nossa party de bandidos... Cara... Muito bom... Muito boa a animação, né? No começo eu achei que fosse o... Igualzinho... Sabotagem do Beastie Boys... Igualzinho, tá? Isso aqui é... Pô... É... É uma coisa de sabotagem... É um rifizinho de sabotagem... Aí a gente tem um Oco ali... Dando sua chicotada... Dando um de chum... É isso... E... Depois a gente tem os outros aí, né? Personagem... Chega... Assim... Pra ele isso é fácil, né? Meteu uma de gostosão... Ah... A Anne... A Anne deu um tiro no cara que tava atrás do Oco... Ela meio que protegeu o Oco, né? É isso... Ah... A Vrasca pegou os dois meio que... Sem querer, entre aspas, né? Ah lá... Tanto que ela... Uh... Jogou um pouco o cacete... E aí chega aí o Rakdos... Mano, eu quero muito... Eu quero muito ver, né? Os próximos episódios aí dos vídeos do Rafa Sais... Pra saber o que que acontece... Ah... Nessa história... Porque parece ser bem divertida... Pra ser muito honesto com vocês, sabe? Parece ser muito divertida... E tá aí o Kellen finalmente aí ao lado do seu pai... Oco... E mano... É isso, guys... Tá chegando aí... Então a partir de hoje a gente começa... É... Nossa... Jornada rumo aos previews aí... De... Outlaws aí... Dos Fora da Leis... É... Todas as novidades que tivermos... Vou trazer aqui pra vocês... Então acompanha o canal... Se inscreve aí... E cara... Sempre lembrando que o like... Comentário... Tudo isso ajuda muito no engajamento... Pro YouTube... Recomendar pra vocês novamente... Os vídeos do canal... E pra recomendar pra outras pessoas também... E é isso... Por hoje é isso... Queria agradecer mais uma vez... Nosso querido Firezinho... Espero que vocês tenham curtido esse vídeo... Qualquer dúvida... Coisa... Deixem nos comentários... Alguma observação que de repente eu não percebi... Ou alguma besteira que eu falei... Deixem nos comentários... Vamos trocar uma ideia aí... E a gente se vê... Num próximo vídeo... Um beijo no coração... E até a próxima... Valeu!